Fala galera, eu vou andar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem né? Que dia é que é hoje? Tem como? Tá ruim num dia como esse? Fala a verdade! Mandaram um pix aqui Gustavo Eduardo Olha a teoria que eu te mandei No e-mail, vamos ver o que é essa teoria aqui Barba Negra tem Barba Negra tem o sêmen do Barba Branca Barba Negra roubou a fruta do Barba Branca Sugando Sugando O que é isso aqui no dedo do Barba Negra? Oi meu chapa Que loucura Galera, eu tô chocado que existe Não, peraí, eu vou mostrar pra vocês aqui O que é isso aqui? React Fruta do pirocão Eu não acredito que eu ouvi Olha a fruta do pirocão A fruta do Jumper é a setinha E é um react ainda O que é isso aqui? Credo A fruta do que é isso? A teoria mais absurda de One Piece E que faz sentido Faz, claro A fruta do É sedura de engolir Por isso que os caras estão colocando que o One Piece tá ficando mais 18 Eu entendi, eu não conhecia Tem todo um movimento assim de adoração Com a manjuba aqui por trás de One Piece Muito legal essa liga de vocês aí, cara Só tem maluco nesse negócio Esse é o SBS O dia que você conhece o que? A fruta A teoria mais faz sentido no mundo de One Piece Tá bom? Quer deixar sua pergunta aqui? Clica no link Clica no link Deixa sua perguntinha, tá bom? Manda lá pro Instagram Outra pra comunidade no canal Já aproveita e me segue no Instagram Porque lá eu faço um SBS Engoliu a mosca Mas só que antes de eu falar Dá um confere no patrocinador Isso aí é sério Se liga só Só que antes Se liga nesse recado que eu tenho pra vocês Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais Dos carros elétricos Dos óculos de realidade aumentada O futuro já existe E ele é agora Mas mais do que observar esse futuro Você pode fazer parte da sua criação Tudo isso entrando de cabeça no futuro Com a escola de tecnologia Alura Pra você que quer subir o nível E melhorar as suas habilidades Como um profissional de tecnologia Criar um networking Ou então um portfólio Que facilite a sua inserção no mercado de trabalho Você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento E ainda por cima poder estudar De forma bem flexível De acordo com os seus próprios horários Então chegou a hora Conheça a Alura Com uma matrícula Você tem acesso a todos os cursos da escola E você pode começar muito bem Com esse super descontão de 15% Usando o link aqui na descrição Pronto meus amigos Recadida Vamos lá tirar todas essas Vamos tirar todas essas dúvidas Duvidosas vai Felipe Leal Com a história se afunilando para o One Piece É que ainda veremos algo importante para o bando Nami Rainha A exemplo Bom, veremos tá A Nami eu acho que tem aquela história Que a gente já debateu tantas vezes Tem um mistério no bando Que eu gosto bastante E é bem pouco discutido Que é o certo reino Da onde o Brook veio Que eu tenho na minha cabeça Que é o reino do Cavendish Por quê? Não sei Acho que por causa do florete Meio parecido assim o estilo Mas eu gostaria de saber Qual é o reino do Brook Um pouquinho mais do passará dele Até com os Piratas Rumbar Porque ele tem a formação Do Roger Novato Dos Piratas Rock Se formando O próprio Zbeck Então Eu gostaria que explorasse Um pouquinho mais disso Tem espaço? Claro que tem espaço Bastante tempo aí para o Oda Aproveitar e mexer alguns pauzinhos Só que temos que lembrar também Que alguns personagens Como o Zoro Ele não teve tanto foco No País do Oano Que falávamos Ser o arco do Zoro Vai ter tanta coisa do Zoro Vai ter a volta da cuna A Queen é Mihawk Mentira Ninguém falou isso não Só o maluco Acreditou nisso daí Tá bom Mas A história de fundo do Zoro Foi para um SBS A história das espadas Não ganharam tanto destaque Não aprendemos nem como é Como é que é a lâmina negra O Zoro não visitou O túmulo do Ryuma Mesmo assim Descobrimos que ele tem Uma ligação com Ryuma O deus da espada Descobrimos Durante o arco do Oano Fora das páginas Perfeito Mas descobrimos Então Certamente o Oda Ele vai Dar aquele flerte Não vai explicar na trama Talvez não caiba tudo Mas Em um SBS Ou nos extras Seja revelado Então tem bastante coisa ainda Para conectar os personagens E tornar eles Relevantes E mais conectados Com a história Todos tem ótimos desenvolvimentos Mas o Oda Pode aumentar ainda mais Faz bastante sentido Para você não deixar Só o Luffy em foco Só a Nika em foco Trazer esses personagens Para ter uma certa importância Emerson Will Acabou de ver o episódio 1105 do anime Ele ficou pensando Quando apresentaram Saturno lá Porque tem o Kizaru Perguntando ao marinheiro Se eles tinham provado o chá Se estava envenenado Saturno pode morrer envenenado Sendo do próprio veneno É imortal Não é? Considerando Para quem já viu o mangá Sabe que eles Não morrem tão facilmente Para espadadas Para cortes de cabeça Pode morrer envenenado Porque o Kizaru Está fazendo aquilo Lembrando né galera Que talvez o Kizaru Não tenha presenciado O potencial E o poder dos Gorosei Eles trabalham diretamente Para os nobres mundiais E ao que sabemos A última intervenção Do Saturno Em Terra Foi em God Valley 38 anos atrás Ao qual O Kizaru ainda Era um jovem E nem fazia parte Da marinha Tá bom? Então Eles não sabem Dessas formas demoníacas né Tanto que eles mandam Até os marinheiros De baixa escala Não se retirar Talvez ele não soubesse Dessa imortalidade Desse poder total E está fazendo aquele trabalho De cuidar Do dragão celestial Que pode sofrer um atentado Aquela coisa Que acontece realmente Com líderes mundiais Do nosso mundo Tem toda essa coisa De provar com medo Para ver se não está envenenado Então é mais ou menos Essa linha Beleza? Ele não pode morrer Com veneno Com toda certeza Se o Luffy não morreu Para o Magalhães E o seu veneno Saturno também Não pode morrer Para veneno em comida Jailton Lopes Acabou de sair um trailer De Berset Que está muito lindo Estúdio Eclipse Eu só estou preocupado Está bonito mesmo Eu estou preocupado Se eles têm licença Para fazer isso Para ser bem sincero Porque até onde eu sei Esse Estúdio Eclipse É um fanpage É feito por fãs Está bonito Para caramba Tem dedicação Mas e aí Se não tiver licença Você sabe que os japoneses Não perdoam Nem página de mangá Eu posso colocar aqui Então talvez Tenho que tomar cuidado Com todo esse trabalho Dinheiro investido Que colocou no ar Eles podem acabar derrubando Não sei Não tenho tanta informação Tentei procurar Mas não vi nada Referente a isso Se tinha alguma coisa oficial Se estava ligado A uma produção Das Detentoras do Direito De Berset Mesmo assim É um trabalho bonito Bem legal E Berset merece Porque se você vai assistir Berset Você tem o que? O anime de 97 Eu amo 97 Amo Eu gosto Eu gosto do estilo Da animação de 97 Mas para algumas pessoas Mais jovens Eu entendo que é uma arte Datada Que talvez não prenda tanto Você tem o de 2016 Que é horrível Meu Deus do céu É 3D galera 2016 foi quando Chegou essa coisa Do CGI Do 3D E um monte de anime Inclusive Kingdom Que é o mangá Que eu sempre recomendo Para vocês Entrou nessa leva Infelizmente 2016 foi um ano Horrível Para os animes Porque tem essa tendência Pega Kimetson Yabe Não criou uma tendência? Vários estúdios Não começaram a copiar O estilo de animação Belíssimo De Kimetson Yabe Até o próprio One Piece Bebeu dessa fonte 2016 foi horrível Foi bem na época Que decidiram Continuar Com Berserk Logo após O final do 97 Você tem os filmes De 2011 Que são bons São resumos Não preenchem Então como é que eu faço Para ver Berserk Vai ler o mangá Disparado Aliás porque O mangá Ele tem uma das artes Mais bonitas Que você vai encontrar Na série E é mais completo Mas eu acho que merece Uma animação bonita Com toda certeza E o estúdio Parece que está fazendo Um bom trabalho Espero de coração Que dê certo Se der certo Vou assistir E trago uns reviews Para vocês Tá bom? Menino Costa Será que possível Que a última ilha Pode ser um ponto Que também não será Atingido pelo dilúvio E por isso O Godroger Incentivou todos A irem ao mar Em busca dos tesouros Deles Como uma tentativa De salvar Geral Bom Considerando Que temos os mitos Das ilhas que afundaram Mu Inclusive está escrito A Mu Na Mother Flaming Pode ser uma referência Não só a Atomo Como citamos no review Mas Atlântida E o reino perdido de Mu Que são reinos Que afundaram E como O nível do mar Subiu 200 metros Faz total sentido Que Lough Tale Esteja no fundo do mar Sabemos que hoje São fragmentos De ilhas Que vivem Do que eram No passado De mil anos atrás Lough Tale Pode ser um lugar Que estava mais baixo Não estava necessariamente Na mesma posição Que as outras Há 800 anos Durante o século perdido Talvez vivesse uma bolha Como os homens peixes E a bolha Se estourou E hoje o reino Está completamente Afundado Ah como é que o Roger Conseguiu então Chegar lá em Lough Tale Sem se molhar Sem nada Bom Vale destacar galera Que no mangá O Odo teve muito cuidado De deixar tudo em branco Quando eles estão em Lough Tale Ele coloca tudo em branco Ele não desenha É um dos poucos Painéis do mangá Que você vai encontrar Dessa forma Ele não dá nenhum detalhe De arquitetura De nada Para a gente conectar O que tem em Lough Tale Pode ser um reino Que está submerso Por que não Mas também pode ser Um reino fora do tempo Um reino em uma dimensão espacial Estamos falando de tecnologia Maluca Tecnologia Que estava à frente Do tempo do próprio Vegapunk Concordam comigo? Então Pode ser uma ilha Feita para sobreviver Ao dilúvio Pode ser sim Considerando que Eles já previram isso Que estava acontecendo Há 200 anos antes Do reino cair E o Vegapunk Diz que continua Até os dias atuais Essa guerra Ainda está em movimento Ainda está acontecendo Certamente Eles teriam tentado Se precaver disso O início da guerra Pode ser porque Eles tentaram reverter Esse aumento Do nível do mar O Andrew End O que mudaria Na história do Luffy Se ele tivesse chego Na guerra de Mar de Ford Com o Gear 5 Ou se o Ace Tivesse sobrevivido Ah mudaria muita coisa O One Piece Seria mais curto Creio eu O Luffy já tem potencial Para lutar Contra os Yonkols Então seria bem mais curto Não teríamos diversos Arcos importantes Não teríamos a importância Do Lau participando Do Kid De outras figuras Históricas Como os gigantes Como toda a conexão Do Vegapunk Para que o Vegapunk Iria aparecer Então assim Você só estaria Acelerando o processo Do fim Da história E se o Ace Tivesse sobrevivido Eu creio que Certamente Ele teria Assumido a liderança Dos Piratas Barba Branco Mas iria mais Para o lado dos revolucionários Eu gosto muito da passagem Da novel Do Ace Que o Ben Beckman Fala que o Ace Ele tem mais um coração Revolucionário Do que um coração De pirata Porque o ideal do Ace Era derrubar tudo Os Yonkols Os Shichibukais O governo mundial Ele queria derrubar Os três poderes O sistema todo Então era um ato Mais revolucionário Que ele tinha Que combina muito Com o Dragon Enquanto o Luffy Combina mais com o Roger Que era pai do Ace Bem legal Então você só aceleraria O processo final Da série O Luffy chegaria Muito mais rápido Em Love Tale E não teríamos Todos esses arcos Que tivemos aí Do Novo Mundo Aliás Nem teríamos o Time Skip Tá bom? Adriano Willis Será que o Orse Era Joy Boy? Ele não tem um olho Também tem a cruz Desenhada na roupa A mesma que está Na câmera de Emo E também sentiu falta Do chapéu Colocou estrutura Parecida com uma pirâmide Na cabeça O que você acha? Não acho que o Orse Era Joy Boy Não consigo ver Muito sentido Nele sendo representado Como Nika Deu Sol Aliás Se você pegar O capítulo 1105 Você vai ver Que tem a silhueta Do Joy Boy Com a fruta de Nika Atacando os nobres Nas coroinhas Você vê que ele É do tamanho do Luffy Então assim Isso é muito importante Porque descartamos Que Joy Boy Era um gigante Um gigante ancestral E o chapéu de palha Gigante Quase com certeza Confirmando minha teoria Era de Nika Deu Sol Primordial Divindade de Elba Perfeito? E mais ainda O Orse Ele nasceu Cerca de 70 anos Depois do século perdido Porque ele morreu Com 130 anos Se não me falha Ele mora Ele mora Há 500 anos Estou fazendo Conta Aleatória Mas o Orse Ele nasceu Depois do século perdido Então não tem como Ele ser Joy Boy Tá bom? Aí o chapéu E essa coisa De ele parecer Realmente tinha uma Proximidade com a fruta Do Luffy Ele pode ter sido Realmente alguém Que teve um chapéu De palha Pode ter sido Alguém que consumiu A fruta Mas que não despertou Essas coisas São mais interessantes Mas Joy Boy De forma alguma E está mais confirmado Que Joy Boy Tinha uma aparência E uma estatura Bem próxima A Deluffy E não era Um gigante Beleza? E eu acho que O chapéu de palha gigante Vai ser Denica Legal pra caramba Isso daí, né? GC Delgado Como robôzão Seriam na cama De Joy Boy Se eles viveram Em épocas diferentes Joy Boy de 900 anos E o robô de 200 Por que ninguém Está falando disso? Meu amigo Delgado Você está confundindo As linhas temporais O robô despertou Há 200 anos Mas o Vegapunk Afirma Que ele é um robô Vindo diretamente Do reino antigo Do período De 800 anos atrás Ou 900 Que é o início Do século perdido Tá bom? Então ele esteve presente Na grande guerra Que dividiu o mundo Ficou desativado E 200 anos atrás Ele despertou Não que ele foi criado Então faz total sentido Ele ter uma conexão direta Com Joy Boy Era um na cama? Pode ser Assim como os Unish Também já foi confirmado Por ser um na cama De Joy Boy Tá bom? Ele é do século perdido Rafael NJT Acredita que a Cross Guild Será o novo Rocks Com Doth Moria E Weaver Tem tudo pra ser Só falta Onda confirmar Que o Bug É filho do Rocks De Zback Tem essa teoria Que ronda Fando que não dá Pra refutar muito bem E sabemos Que hoje o Shanks Tem uma importância De ser meio pirata Meio nobre Ligações com Garlin Em Figarland O Bug Seria interessante Ele ter Uma descendência Do pirata Mais infame Da história Ser filho Do Rocks Também Por que não? E o Quem sabe O Roger Também não pegou O Bug Lá em God Valley No navio Dos Rocks Antes de ser derrotado Saqueou os tesouros Achou O Shanks Em um baú De Akuma no Mi E achou o Bug Em um baú De joias Não foi mostrado ainda Mas tem total sentido O quanto Oda tá trazendo Esses personagens Poderosos De volta Pra se tornarem Relevantes Na guerra final Eu gosto muito Do Flamingo Se juntando A Cross Guild Será que ele vai ser Encantado pelo poder Do Bug O maior poder Dos mares Só que a questão De Weevil Sendo levado Pelo Green Bull Indo parar Em Peudal E o Marco Sendo chamado Ali pela Miss Bakin Pra resgatar Pode ser um gatilho Uma fagulha Pra haver essa aliança Talvez a Cross Guild Vá atacar em Peudal Pra resgatar alguém Talvez o próprio Do Flamingo Que tem conhecimentos Do Reino Antigo E na sequência Pega quem? Bonchan E também o Weevil Isso faz muito sentido E a Cross Guild Realmente seria A tripulação Mais poderosa Convenhamos Eu acho que seria A tripulação mais poderosa Atualmente Você pegar todo O conjunto Da obra Nem a do Shanks Chegaria nesse nível Porque Shanks Você tem quem? O Beckman O Yasope E o Lucky Who Que tem esse destaque maior Mas os outros não Agora você vai lá Pro A do Bug Só falta a boa Hancock Também viajar Com o Bug Porque está Indo em direção Ao Luffy Pronto Todos os Shichibukais Mais poderosos E infames Na tripulação Do Deus Pirata Tiago CA84 Será o Tesouro Sagrado De Mary 2 Algo capaz de controlar Os 5 Gorosei? Olha Faz sentido a sua pergunta Com o que o Do Flamengo Fala Que o poder Quem tem o controle Do Tesouro Sagrado De Mary 2 Tem o controle Sobre o mundo E se você Parar pra olhar bem O Gorosei Que é o líder supremo Do governo mundial Porque em Musamá Não aparece São que controlam o mundo São eles que dão Dão as ordens Pra fazer o que quiser Apagar uma ilha Ou tirar a proteção De uma ilha Ou mandar atacar Uma ilha Vimos muito isso No Reino Sorbet Com Kuma Restituindo Aquele rei Que era Ele era o verdadeiro tirano E também deixando Kuma como sendo O causador De todos os males Então Faz muito sentido Que o Tesouro Sagrado Possa ser Algo que você controle Os 5 Anciões Porque ainda tem Esse mistério É bem estranho Esses caras aí No Morre Círculo Mágico O poder absurdo Que eles possuem Agora Pode ser O próprio Moussama O Tesouro Sagrado É preciso lembrar Também um pouquinho Da fala Do Doflamigo Novamente Complementando Que o poder Da Opel Que mais interessava Ele era a troca De corpos Era a troca De personalidade E com isso Ele poderia controlar O Tesouro Sagrado O que sugere 99% de chance De que o Tesouro É o corpo De alguém E aí o Dof Disse que apodrece Rápido demais Aí temos a câmara Congelada Que o Moussama Visita com um chapéu gigante Que pode ser Pronto Acabei de ter Um insight Será que não é o corpo Original De Niko Deu Sol Acabei de falar Que o chapéu De palha De Niko Pode ser o De Niko O Tesouro Sagrado De Mary Joyce Pode ser o corpo De uma divindade Porque essa coisa De ser o Niko Original Não que está na fruta É completamente Novo para nós E lembrando Que o Vegapunk Ele clonou A fruta do Kaido A fruta do Kaido Ela continua existindo O dragão azul Ele fez o dragãozinho Rosa do Momonosuke Então a fruta De Niko existir Não necessariamente Faria com que Niko original Deixasse de existir Também Meio maluco isso Para onde o Oda está ele Mas o Tesouro Sagrado Pode ser Por que não O corpo de Niko Por isso que temos O chapéu de palha gigante A câmara congelada Só que agora Ele está sendo usado Todo o seu poder De realizar desejos Está sendo usado Por Imusawá Legal pra caramba Isso daí E é isso Bastante pergunta respondida Meus amigos Espero que vocês tenham gostado Se divertido Chegou até aqui Um salve especial Deixe sua perguntinha aí Por favor Tá bom? Deixe sua perguntinha Para participar Até a próxima Valeu Fui Tchau